Olá meus queridos desenvolvedores de jogos Você está assistindo a mais um vídeo do canal Crie Seus Jogos O canal vinculado ao portal crieseusjogos.com.br E o seu site sobre desenvolvimento de jogos E nessa aula eu vou te ensinar algo extremamente simples Porém que pode vir a ser extremamente útil Eu vou te ensinar a criar efeitos de iluminação para os seus jogos 2D Olha só que legal Você vai poder de repente colocar uma fase noturna no seu jogo Por exemplo, ou efeitos que remetam a luz como lanternas e etc E para que eu possa te ensinar isso Eu criei aqui para essa aula esse personagemzinho aqui Esse nosso superman Porém você pode trabalhar com qualquer sprite, qualquer imagem Não tem problema algum Se você quiser criar um personagem, um objeto Pode usar qualquer programa que isso não vai interferir E aí simplesmente eu exportei esse projeto em PNG E joguei aqui para dentro da Unity Olha só O projeto está aqui dentro da Unity E aqui na Unity a gente simplesmente vai alterar o material desse nosso personagem Então o que eu fiz? Simplesmente adicionei o personagem a cena Vou até deletar aqui para fazer de novo Cliquei, arrastei, soltei ele aqui na cena Pode ver que ele está na cena E aí pronto Está aqui o meu personagem na cena O que a gente vai fazer para que ele possa sofrer alterações luminosas É somente trocar o tipo do material dele Porque se a gente acrescentar uma luz aqui agora Por exemplo, botão direito aqui na hierarquia Light Point Light Se a gente colocar aqui a Point Light Olha, não acontece nada Por que aqui não acontece nada? Porque como eu criei aqui um projeto 2D Os Sprites por padrão Eles não sofrem alteração de luz Por conta do material deles Que é o Sprite Default Esse material aqui não sofre alterações de luz Então o nosso Spotlight Não acontece nada aqui na cena Ele não ilumina nada Porém, a gente pode alterar isso Se a gente precisar Se a gente quiser colocar uma fase noturna Um efeito de lanterna Enfim A depender do seu jogo A gente pode sim alterar isso Esse tipo de efeito Para isso A gente vem aqui na janela de Project Botão direito Create Material Material Nós vamos criar aqui um material Que vai permitir Que esse nosso personagem Sofra alterações de luz Então para isso A gente vai Vou renomear aqui Vou colocar Material Herói Essa aqui é a forma mais simples Que tem de fazer Existe uma outra forma Na qual a gente trabalha Com a Normal Map Só que eu não acho Que seja necessário Trabalhar com a Normal Map Quando a gente pode simplesmente Já pegar uma coisa Que a Unity te dá pronta Que é um shader De Fuse Para Sprites Que é o que a gente vai fazer agora Então aqui a gente criou O nosso material E aí o que a gente vai fazer A gente vai vir aqui em Shader Aqui em cima E a gente vai trocar o shader Desse material Então a gente vai procurar Aqui por Sprites E tem Default Que é o que ele já está usando É o Sprites Default E a gente tem o Sprites Diffuse E a gente vai selecionar Esse Sprites Diffuse Só isso Perceba que ficou até cinza Aqui a cor Mas não tem problema Não se importe com isso Então pronto Aqui a gente tem o material Diffuse Para o nosso personagem Ou para tudo que a gente queira Que sofra alterações de luz Então se eu vir aqui No personagem Selecionar ele É claro E aqui a gente tem a opção De trocar o material E aí a gente vai trocar Esse material Para o material que a gente criou Ou a gente clica e arrasta E solta aqui Igual eu fiz agora Ou a gente clica aqui Nessa bolinha no canto E seleciona aqui O material Hero Herói Que a gente acabou de fazer Beleza Selecionei E olha só Ficou escuro o personagem O personagem O personagem já pode Sofrer alterações de luz Tá Ah Wenz Mas você botou uma luz aí Mas não está fazendo nada Por quê? Porque muito provavelmente Essa luz está atrás do personagem Quer ver? Se a gente tirar aqui Alterar para visualização 3D A gente puxar aqui para frente Olha só Está vendo? A luz Ela estava atrás do personagem E aí Se a gente pegar aqui A ferramenta de movimentação Olha só A luz já começa A fazer efeito Em cima do nosso personagem Tá? A gente pode até Inclusive Aumentar o Range Que é o raio dela Aumentar aqui a intensidade Se a gente quiser deixar mais forte Mais fraco Tá? A gente pode Porque agora O nosso personagem Ele sofre Inclusive ficou até muito forte Beleza Ele sofre alterações Da luz E mais A Unity não tem só A Point Light Ela tem aqui Uma variedade de luzes Que você pode muito bem testar E ver qual que atende As suas necessidades Tá bom? Então é isso Esse era O tutorial de hoje Tá? É um tutorial muito simples Porém que pode vir a ser Muito útil Caso o seu jogo trabalhe Com esse tipo de iluminação Certo? E é isso Ah Só mais uma coisa Antes de encerrar o vídeo Esse personagem Ele faz parte de um curso Que eu acabei de lançar Pra área de design de games No qual Eu vou te ensinar A criar personagens Objetos E cenários Pros seus jogos Além de você aprender também Animações Eu deixei um link Aqui na descrição do vídeo Se você tiver interesse Em saber mais Dê uma olhada lá Que eu tenho certeza Que vai ser de grande ajuda Pra você O curso tá atualmente Com um preço imperdível De lançamento Tá um preço bem baixinho Pra gente conseguir Alcançar E impactar O máximo de pessoas possíveis Porque eu sei Que fazer artes Pra jogos É uma das tarefas Mais difíceis Principalmente pra quem Tá iniciando Nessa jornada Tá bom? Então é isso Vou ficando por aqui Espero que essa aula Tenha te ajudado E até mais Tchau Tchau Obrigado.